Olha só que bacana, aqui em Cuiabá, um canteiro de obras onde estão sendo produzidos tijolos de adobe está servindo também de aula de campo para futuros arquitetos e urbanistas da Universidade Federal de Mato Grosso e dos futuros profissionais de edificações do Instituto Federal, o IFMT. O repórter Antônio Carlos Silva mostra pra gente essa experiência muito bacana. No centro histórico de Cuiabá, há imóveis construídos nos últimos 304 anos. Aqui a gente está numa região que provavelmente é uma das mais antigas ocupações de Cuiabá. É uma região onde se estabeleceram as primeiras habitações da cidade. Então essa edificação, ela guarda, ela registra esses métodos tradicionais, os primeiros métodos da época da colonização que se implantaram nessa região. Então esse tipo de edificação, ela revela, ela mostra pra gente como se faziam essas edificações há 300 anos atrás. Na rua Pedro Celestino, esquina com a rua 12 de outubro, havia a casa do poeta Silva Freire. A gente está aqui no terreno que é da família Silva Freire. Nesse terreno existia a casa onde Silva Freire passou a sua infância. E ao longo do tempo essa casa foi descaracterizada, enfim, até que em 2010 optaram pela demolição da casa e a abertura desse espaço pra que a casa Silva Freire hoje é uma instituição cultural, né? Então ela desenvolveu suas ações por muito tempo nesse espaço, né? Em 2020, a parede divisa entre a casa Silva Freire e o imóvel da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, feita de adobe, caiu. A parede de terra, ela ruiu por dentro e aí por fora não dava pra ver nada, até que em um momento ela não aguentou e caiu toda de uma vez, né? Então é exatamente essa parede que dividia uma casa e outra que caiu. Aberto e desabitado, o imóvel foi ocupado por pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Em 2022, a Fundação Abrigo Bom Jesus conseguiu 200 mil reais da Secretaria de Estado de Cultura através do edital MT Preservar para reconstruir a parede de adobe e restaurar o imóvel. Os arquitetos Ana e André e operários foram contratados para produzirem tijolos de adobe a partir da demolição da parede. A gente reutilizou do próprio adobe mesmo, para a gente conseguir também um aproveitamento maior dessa argila, a gente modificou um pouco o traço dele, colocando um pouco de areia, colocando um pouco de cal, mas essencialmente ele é a mesma argila que já existia no adobe, que já estava nessa parede. A parede do imóvel do Abrigo Bom Jesus, no centro histórico de Cuiabá, vai precisar de até 700 tijolos de adobe. Eles começaram a ser produzidos no dia 18. O prazo para o restauro é de um ano. A gente tem uma expectativa de produzir mais ou menos 1.500 adobes. A gente já está na metade dessa tiragem e o nosso cronograma de obra vai até julho. Só que, como a gente depende dessa época de chuva, época de seca, a gente passa alguns percalços, mas a ideia é terminar ainda nesse cronograma. A fabricação de tijolos de adobe no centro histórico de Cuiabá para reconstruir parte de um imóvel da região está possibilitando que no local haja aulas práticas do curso de extensão Canteiro Aberto de Restauro. Esta turma é do nono semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMT. Professora e estudantes estão unindo as teorias da sala de aula com as práticas do Canteiro de Obras. Nós estamos aqui hoje com uma turma do curso de Arquitetura e Urbanismo do nono semestre na disciplina de Construção Civil, onde eles têm a oportunidade de se, além de se aproximar de uma prática profissional, em campo mesmo, dentro de um canteiro, ainda essa oportunidade traz a questão do patrimônio histórico. No centro histórico com a ideia de difusão dessa questão de como que isso vai influenciar na sociedade e como a sociedade vai ver essa produção. E como se a gente começar a difundir e propagar, as pessoas vão começar a olhar para o centro histórico de maneira diferente. O tijolo de adobe produzido aqui para o restauro de imóveis no centro histórico de Cuiabá é um patrimônio material. Agora, o fazer desse objeto é um patrimônio imaterial. Muitas pessoas vêm aqui olhando um pouco suspeito, falando, o que vocês estão fazendo aí? Enfim, tijolo, eu lembro disso na casa da minha avó, minha avó fazia isso. No passado é que morava tal pessoa, sei lá, as pessoas lembram quem morava na vizinhança, como que eram esses processos de fabricação. Então elas trazem essas memórias que um simples tijolo consegue fazer surgir, relembrar essas pessoas. Muito bacana.